E aí, galera, a pista é embaçada esse lugar aqui, hein, mano? Você tá doido? Estrada ruim demais, a conta, mano, buraqueira arrependada com barro, vai vendo, ó, a situação. Às vezes a gente reclama do pedágio, né, mas via pedagiada não tem isso, né? Tá certo que o pedágio é caro, né? Deberia ser mais barato, mas... Pista pedagiada é outro nível, né? Tem que andar no meio da pista, tem que andar desviando, tem que andar na contramão, por causa dos buraqueiros aqui. Tô acompanhando o parceiro ali, ó, alguns dias. A hora que ele sai pra outra pista, eu saio também. Tô indo no embalo dele ali, ó. Olha lá, aí, é no meio da pista, não tem o que fazer. Quase invadindo a contramão. Porque na direita não tem condição de andar. É complicado. Deixa eu abrir aqui pro cara passar. Pra sair, tipo. Eu já caí em dois buracos aqui, que não deu pra desviar. Não deu tempo de desviar. Olha lá, olha. É, tem uns caras que andam que nem doidos, não sei, tá. Uns caras que não tem dó de caminhão, não. Esses que passou aí mesmo, passam em cima dessas buraqueiras aí, ó. Passou rasgando. Essa é a GO 436. Só pasto, pasto, fazenda, sei lá o que que é isso aqui, plantação. Deve ser soja, né? Porque aqui é só soja, né? Soja, milho. E uns boizinhos perdidos por aí. Agora é oito e meia da manhã. Oito e meia da manhã. Devia ter parado no... Devia ter parado no... Devia ter parado no JK pra tomar um café. Ali, em Cristalina. Foi o último posto grande que eu vi. Posto JK. Devia ter parado lá pra tomar um café. Acho que agora vai ser difícil achar o posto, viu? É, condições adversas de estrada. Tem hora que fica bonzinho, triste. Tem hora que vem esses buracos aí. E ainda bem que jogaram terra, pelo menos, né? Ó, tem terra dentro desses buracos aí. Senão... Eu ia ter que andar 20 por hora, dizendo, de buraco. É isso aí, meus amigos. Quem tá me acompanhando aí nessa... Pequena grande viagem, nessa aventura aí. Acompanha aí, que logo logo tem vídeo. Vídeo, 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 vídeo. Olha só. Oh, segura. Ai, caceta. Vai segurando. É a prova de rali aqui. Se ele segura, eu seguro. Olha só. Opa. Opa. Consegui desviar dos buracos. É assim, galera. Tem que... Tem que estar atento aqui. Beleza, turma? Vamos que vamos. A seguimenta aí. A continuidade na viagem. Daqui a pouco a gente volta aí. Fui. É a situação, galera. É o trecho, eu acho, que mais crítico que eu já passei até agora. Não dá pra andar, não. 10 por hora. Não tem por onde andar. Nem tem, quase não tem asfalto mais. Feia coisa, mano. Feia, feia, feia. Aqui não tem o que fazer, não. Aqui é devagarzinho mesmo. Acho que eu devia ter ido direto na 040. Aqui é. Luiziana. 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 Era mais longe, mas... Acho que pelo menos seria a pista boa, né? Eu ia cair nessa buraco... Nessa buraqueira aqui. Fazer o que, né? Vou dar aqui e vamos embora. A próxima vez eu já sei Já conheço o trecho Ele tá doido Tá acabando aqui, ó, por aqui Vai voltar o asfalto, né? A situação, hein, galera? Estão filmando isso de rodovia Nossa senhora Feio, 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 feio demais, hein? Ai, tá caindo mais Chegamos, galera Chegamos no tal do Formoso Formosa Ai, caramba Nossa, parece que não queria chegar Você tá doido É longe demais Tamo chegando Tamo chegando Tal do Formosa É longe demais Eu fiz um caminhozinho ali, galera Que sai por fora de Brasília Então não passei Não passei em Luisiana Tinha até um Camarado Camarado aí Ele mora em Luisiana Ele tava até me dando as dicas Lá do posto Dando Dica do caminho Só que eu vim pelo GPS O GPS me mandou por fora Vim pelas estradinhas Tinha lá Aquela estradinha ruim Que eu mostrei aí Aí ele saiu por fora Cheguei por fora Não passei Brasília Não passei em Luisiana Não passei as As grandes cidades que tem aqui perto Acho que na volta eu vou passar Porque Vou ver Pra onde eu vou, né? Daqui a pouco Na hora que eu descarregar aqui Eu vejo pra onde eu vou Ai, ai, ai Tô cansado, galera Não sei que não Mas a estrada cansa, viu? Aí, ó A plaquinha Bem-vindo à Formosa Chegamos Natal da Formosa É É Não dá pra tirar foto Só com as duas câmeras Só tirar foto com uma câmera só Enquanto tá filmando É isso aí, galera Vou Vou tentar terminar de chegar aqui, né? Vou desligar a câmera aqui Pra poder usar o GPS Agora, hein? Foi rápido demais, galera Ele tá doido Aí é chique Já descarreguei, hein? Saindo agora aqui da Formosa Cidade de Formosa Cidade de Formosa Tinha uma caixa aqui No bolso Aí Estamos vazio já Vamos lá A mesma carga ali em Anápolis Da Duzentos e Duzentos e vinte quilômetros daqui De Formosa Então vou acelerar pra lá Próximo destino aí a Anápolis Fazer um carregamento Quando destino a São Paulo Positiva? É... Foi chique, hein, galera? Pensei que ia ser enrolado Pensei que ia demorar Até que não Tá bom demais Eu dei uma aceleradinha boa também E fiz um pouco da média aí Pra poder chegar aqui antes do almoço E deu certo Consegui descarregar Consegui descarregar Consegui arrumar outra carga Tá tudo... Tá tudo andando bem agora É por isso que eu falei pra vocês Dá pra contar com a nossa sorte Eu tava com... Eu tava com... Eu tava com ideia de... Ideia não Eu tava com o pensamento De ficar o final de semana aqui, galera Sinceramente A hora que eu cheguei lá pra descarregar Eu tava dando olhada nos aplicativos aí Nos sites Não tinha carga nenhuma aqui de perto Brasília E tinha umas cargas Até tinha umas cargas só aí de Brasília aqui Mas tudo com vinte e cinco toneladas Aí eu fiquei com medo aí Falei, ah, se eu não arrumar nada Se não aparecer nada Fazer o que? Vou ter que pegar ela, né? Aí esperei mais um pouquinho aí Depois dei outras apiadas lá Achei essa lá em Anápolis, ó Segundo diz o anúncio é seis toneladas, né? Vamos ver se é mesmo E vamos lá, vamos lá ver lá como é que é É assim mesmo, galera Às vezes a gente dá sorte, às vezes desenrola Às vezes Às vezes vai rápido, às vezes demora E outra, ó, arrumei a carga A carga eu já arrumei Agora tem que chegar lá e carregar, né? Vamos ver se é mesmo Vamos ver se a gente dá sorte Chegar lá e carregar Chegar lá, carregar rápido Se vai demorar ou não Aí já é outro processo Aí vocês vão acompanhando comigo aí Beleza? Daqui a pouco a gente volta aí Acho que eu vou passar lá em Brasília, hein? Vou dar um abraço pra galera de Brasília, hein? Que tá Que mora aqui em Brasília, né? Que curte os vídeos É um monte Tem o Nilson Nilson Monteiro Hehehe Tem o João João Pedro Ele falou comigo quase agora, acho que é João Pedro Mora aqui em Brasília Tem o Roniel Souza Que mora aqui perto de Brasília também Lógico que mora em Brasília também É o Roniel É o Roniel Eu falei que eu ia passar o final de semana na casa dele Eu falei, ó, prepara o churrasco, hein? Que eu vou passar o final de semana nessa casa, hein, Roniel Ele demorou, pode vir, pode vir Deixa pra próxima, né, Roniel Valeu, hein? Beleza, galera? Se eu lembrar os outros nomes Daqui a pouco a hora que eu estiver passando de Brasília Eu vou dar uma olhada nos nomes aqui E aí eu falo os nomes do pessoal que mora aqui em Brasília Certo? Valeu, até daqui a pouco aí